Eu acho que carro cero não é mais carro popular. Pois é, com esse preço, né? Como é que fala que é popular, né? É, como você falou, carro cero mais barato e tá rolando uns 90 mil reais, não é popular isso. E qual é o resultado disso? Senhores passageiros, bem-vindo ao podcast Transportar é Preciso. Embarque imediato. Esse episódio foi produzido com o Beluz. Olá, pessoal. Tudo bem? Bem-vindo a mais um podcast do Transportar é Preciso. Aqui no ano novo de 2022, o podcast segue firme e forte aqui na estrada pra discutir ainda mais os temas relacionados ao transporte nesse ano que tá começando, 2022. E sempre estamos trazendo temas novos, temas aí que vão fazendo parte, ou estão fazendo parte, ou até mesmo já fazem parte do dia a dia da população, das pessoas também, dos pesquisadores envolvidos na área de transporte que nos acompanham. E hoje a gente quer falar sobre o tema do tech driving. E pra falar de tech driving, vocês sabem, né? A gente sempre, quando traz um assunto, a gente busca pessoas especialistas, pessoas que são de mercado, que conhecem, podem realmente dar uma opinião franca e aberta sobre o mercado. Então, trouxemos aqui o nosso convidado de hoje, o Luca Cafiti, cofundador e CEO da Instacarro. Tudo bem, Luca? Oi, tudo bom? Um prazer estar aqui e obrigado pelo convite. Ah, nós que agradecemos aí você poder participar com a gente. E aí já, tira, vamos já conversar batendo papo falando sobre a questão do Instacarro, né? Qual que é o modelo de negócios do Instacarro e como a empresa se posiciona nesse mercado do tech driving? Até se eu puder falar um pouquinho sobre o que é esse mercado que tá surgindo aí do tech driving. Acho que vale a pena, talvez, para poder explicar a tua pergunta, ir um pouco atrás, né? E por que a gente decidiu montar a Instacarro? A gente vê, né, que no mercado de carros, na forma que as pessoas compravam e vendiam um carro, não faz muito tempo atrás, era exatamente igual que como o meu avô vendia o carro, né? Em vez de publicar no jornal, a gente publicava num jornal digitado. E, poxa, a gente tinha que lidar com todas as situações, né? Ficar atendendo o telefone, atendendo pessoas estranhas, pessoas que querem chegar a liquidificador pelo carro. O que chamou muito a atenção, para mim, é que outros mercados, como, sei lá, o mercado de entretenimento, o mercado de comida, o mercado de transporte, tinham sofrido, com tecnologia, mudanças radicais, né? A forma que a gente se transporta hoje é completamente diferente da forma que até eu me transportava. Não preciso ir, na época, é mesmo, a voz. E a gente viu, poxa, a indústria de carros é uma das maiores indústrias do mundo, uma indústria que continua crescendo, todo mundo gosta de carro, mas na hora de comprar ou vender, de fato, a experiência é muito ruim, e tem muita tecnologia que não está sendo utilizada para melhorar esse processo. Então, deixa eu entender qual é o problema que existe na hora de comprar ou vender um carro. O grande problema é a simetria de informação, né? Eu quero comprar um carro, se está vendendo, eu não sei a informação, eu não sei qual é o estado desse carro, né? Então, esse é um dos grandes problemas. E outro grande problema é que é um mercado também, super fragmentado. Tem milhões de versões de carro, modelos, equipamentos, e tem diferentes preferências, né? Então, a gente começou a ver isso. Com tecnologia, como a gente pode resolver esses problemas? E o que a gente tem construído é uma plataforma onde nós temos lojistas do Brasil inteiro participando em leilões de carros, e a gente consegue, assim, comprar, por exemplo, a gente compra o carro de você, este é um carro que em São Paulo não tem muita demanda, mas a gente consegue revender a um lojista de outra região que tem demanda para esse carro. E parte, né, desse processo é feito através também da tecnologia que a gente utiliza para que esse lojista saiba qual é a condição do teu carro. Então, resumindo, você quer vender o carro, quer vender o carro, pode vir para Instacarro, a gente vai fazer uma inspeção do veículo, vai publicar esse veículo na nossa plataforma, vai mostrar lojistas do Brasil inteiro que vão visualizar teu carro e vai comprar teu carro de forma online, e a gente vai conseguir viabilizar uma boa venda, utilizando tecnologia para que teu carro chegue nas mãos certas. Isso é basicamente o que a gente faz, e como a gente surgiu, e como a gente utiliza tecnologia para melhorar o processo. E vocês estão aí já crescendo bastante no mercado, receberam um aporte aí de 115 milhões, foi noticiado ano passado, e como é que é a perspectiva dessa inovação que vocês querem trazer para o mercado? Por exemplo, vocês divulgam a questão de preocupação com sustentabilidade. Como que essa pauta de sustentabilidade conversa com o negócio de vocês? Porque, às vezes, o carro seminovo é um pouco associado, é um pouco vilão da ideia da sustentabilidade. Mas como é a proposta de vocês para envolver essa pauta de sustentabilidade para o mercado de carros seminovos? Agora, eu acho que uma das coisas que a gente ajuda é que todo o processo de venda seja muito mais eficiente, demore, ou seja, consuma muito menos tempo de nós, e também incentivar a troca do carro para um carro mais moderno, falando um pouco de sustentabilidade, um carro que consuma menos combustível, que polua menos, isso vai ao amplo da sustentabilidade. Mas acho que nosso principal valor é trazer eficiência, e um processo que, normalmente, vender um carro demora 90 dias, e todo o tempo que isso consome. Ah, vou visitar uma loja, vou visitar outra, vou visitar outra, vou visitar 20 lojas para procurar o melhor comprador do meu carro, vou visitar, pessoas vão vir a me visitar para ver o meu carro. Então, todo esse trabalho que envolve não só tempo, mas não deslocamento de um, a gente faz tudo isso de forma online. bacana. E, assim, uma visão de mercado, porque, assim, a gente está vendo aí por causa desse... Poxa, hoje, eu fiquei sabendo aí, recebendo notícias, os carros novos, populares, como é que a gente pode chamar de carro popular, um carro aí de 80, 90 mil reais, né? Então, o mercado de seminovos, ele realmente deu uma aquecida, eu estou perguntando, porque é uma percepção minha, que eu imaginei assim, se os carros novos estão cada vez ficando mais caros, com certeza o mercado de seminovos deve estar aquecendo. Como é que você está vendo esse mercado? Ele realmente está aquecendo? Qual é a visão que vocês têm aí desse mercado de seminovos? Então, vários pontos. Acho que você mencionou várias coisas interessantes. O aumento de preço do carro cero, carro popular. Eu acho que carro cero não é mais carro popular. Pois é, com esse preço, né? Como é que fala que é popular, né? Como você falou, carro cero mais barato e está rondando os 90 mil reais, não é popular isso. E qual é o resultado disso? Então, que a pessoa que, alguns anos atrás, poxa, juntava uma grana, entrava num financiamento e conseguia comprar um carro cero, ele não consegue. Então, esse cara, o que faz? É uma para-se em novo. E então, isso que a gente está vendo, né? Está tendo um aumento de demanda significativa no mercado de seminovos, porque todas as pessoas, que não estão conseguindo comprar um novo, ou estão migrando para o seminovo. Isso é uma dinâmica, a demanda. Agora, também temos outra dinâmica, que é, enfim, uma dinâmica já mais internacional, que é a dinâmica dos semiconductores. Não tem falta de semiconductores, e isso está fazendo que tenha dificuldade para produzir carro cero, e isso que está gerando também, a não ter estoque de carro cero, o preço aumenta muito. E para finalizar, enfim, também, uma dinâmica da pandemia, o pessoal, poxa, foi morar mais longe, está mais afastado, não quer ficar andando de transporte público, então, quer ter seu carro, por uma questão de higiene. Então, também, pessoas que não viajou, então, juntou na grana, no China, então, comprava um carro. Então, isso é uma dinâmica internacional, e essa demanda, que antes estava num carro novo, foi migrada para o seminovo. E por isso, o preço do carro seminovo aumentou de forma significativa. No ano passado, eu acho que todo mundo percebeu isso agora, em janeiro, quando aumentou do IPVA, quando chegou a conta do IPVA, todo mundo prosseguiu, eu falei, poxa, meu carro deixou de ficar zero e eu aumentei o preço do IPVA, porque o preço do valor do carro aumentou no mercado. Mas aí, aí é onde eu vejo um ponto muito interessante da Instacarro, por quê? Porque se as pessoas estão parando de, assim, está muito caro comprar um carro novo, eu preciso comprar um carro seminovo, né? Quanto mais informação eu tiver, a chance de eu comprar um carro, porque a gente fala carro seminovo, as pessoas têm um pouco de preconceito, já falam lá carro velho, carro que polui, né? Mas carro seminovo é um carro quase novo mesmo, que se você tiver as informações, você, às vezes, adquire um modelo que, às vezes, é até mais, polua menos do que, por exemplo, um novo que você possa estar comprando, né? Então, há essa contribuição para o cara conseguir comprar rápido, né? Você falou que hoje as pessoas gastam, e é verdade, você gasta muito tempo para adquirir um carro. Pela plataforma de vocês, vocês conseguem monitorar quanto tempo as pessoas costumam gastar para fazer essa aquisição de um carro? Só para a gente ter um comparativo das pessoas entenderem o quão importante esse ganho de tempo, né? O que a gente faz com a nossa plataforma é ajudar as pessoas a venderem seus carros a outros lojistas. Na verdade, Instacarro termina comprando o carro da pessoa física e revende para o lojista. Então, nossa proposta, justamente, é acelerar essa venda. A gente faz essa transação em 24 horas, essa é a nossa proposta de valor. Mas, sim, a gente atende muitos clientes que falam, poxa, faz três meses que não consigo vender o carro, cansei, quero testar a experiência com vocês. E é engraçado, porque, às vezes, tem pessoas que falam, poxa, tive três meses tentando vender meu carro, não consegui uma proposta boa, fui, fui, testei o serviço da Instacarro e, em 24 horas, consegui uma proposta melhor que todas as propostas que recebi nos últimos três meses. E isso é o resultado dessa dinâmica que eu te comentava no início da nossa conversa. Talvez você tem um carro que, na tua cidade, não tem demanda. E a gente consegue uma loja de outra região que tenha, especificamente para um carro muito específico. Então, isso é o que a gente faz com tecnologia. Isso, isso. Porque as pessoas acham que a tecnologia é um site de venda que põe lá e tal. Não. A tecnologia cria aí, você deve ter os seus algoritmos, suas coisas aí por trás da tela do computador que ninguém vê, que realmente puxa esse histórico e consegue, como você falou, uma coisa que eu não sabia que achei super interessante, o cara muitas vezes recebe uma proposta melhor do que a que ele tinha, porque na cidade dele não tem demanda, mas às vezes o carro dele, o tipo de carro dele é muito demandado em outra região que vocês têm acesso a essa informação. Seria basicamente isso. Exato. Exato. você traz o seu carro, a gente tira as fotos dele, faz a avaliação, a gente coloca ele no nosso site, que é um site para lojistas somente, aí é feito um leilão justamente para que todo mundo brigue no carro e conseguir o melhor preço. Aí, sei lá, o maior lojista, imagina, deu 50 mil reais. Então, aí a gente liga para você e fala que a gente conseguiu um lance de 50 mil reais. Você quer vender? eu quero vender. A gente vai comprar o carro de você, eu te envio o guincho, eu pego o carro na tua casa, eu envio o cartório para a tua casa, e a gente pega o carro e envia para o lojista. Não, a gente precisa que os lojistas têm. Se o lojista pode estar no sul do Brasil, pode estar no Rio, pode estar em Brasília, a gente tem lojistas no país inteiro. Luca, eu gostaria muito de agradecer a sua participação aqui no nosso podcast. Eu realmente fiquei impressionado assim, é bem além do que eu imaginava quando eu comecei a conversar contigo naquele podcast. Realmente é um negócio bem inovador, que faz uma dinâmica totalmente diferente e que pode dar uma sobrevida para esse mercado, uma sobrevida no sentido assim, da gente, de repente, acreditar, porque muita gente por essa dificuldade de vender o carro, sempre partem, as pessoas sempre vão buscar carro novo, porque depois vai ser difícil ficar vendendo esse carro. Por que eu vou comprar um carro sem novo? porque depois também vai dar trabalho de eu ficar vendendo e tal. Então, essa dinâmica pode melhorar a questão do mercado de seminovos e acabar diminuindo essa dependência de mais carros entrando no mercado. A gente realmente reutilizar, vamos dizer assim, reutilizar os carros e até ter uma pegada ambiental nesse sentido, por que não falar isso? Então, Luca, queria te perguntar para você fazer suas últimas considerações, mandar alguma mensagem para a nossa audiência, agradecendo a tua participação que é o nosso podcast. Não, de novo, agradeço o convite. Enfim, se estão vendendo o carro, já sabem, podem entrar no nosso site, baixar o nosso aplicativo e testar a solução. Beleza, muito obrigado, aí vamos desejar todo sucesso para a ideia do Instacarro, que realmente pode ser, não só pode ser, como já é uma ideia super bacana, e você que nos acompanha, obrigado por acompanhar esse episódio, muito obrigado pela audiência e não se esqueça que transportar é preciso e o embarque é imediato. Valeu, pessoal, e até o nosso próximo episódio. e até o nosso próximo episódio.